Música Salute, bine! V-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi vom sparge cele 60 de bilete la incubator. Hai, bine! Hai, unde am găsat bani de aici? Poate reușesc să luăm pe ăsta de aici? Bă, eu zic că putem. Hai, începem 5 spin-uri. Aproape. Nu am găsit. Uuu, bine! Bine! Ok. Hai, unde am găsit 5 spin-uri. O să dau un schimb. Am găsit cu piatra, 5 spin-uri. Bine, cu piatra avem 4, unde am găsit. Nu am găsit cu piatra. Nu am găsit cu piatra. Ok. V-am găsit cu... Piedre.. Si.. Parpa e aproape de nou. Iar aproape-i. Ush.. Aprovincăm cu 5. Poate nu vrea să pice.. Hmm.. Hai să dau aici.. O que eles vão dizer? Vamos ao próprio Ok, já começa a luta Piatra Haia com 25 não vreus ok não está não está mais ainda 5 maluco já o prende no cansa não tem pietre não tem o prende Eu acho que não temos chance. Bem, eu vou esperar um topo. Vamos ver aqui. E aí? A gente. Não, eu copiei. E aí? Não, não. Vamos ver aqui. E aí? Não, não. E a última? Se pode. Bem, bem. 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 Bem, isso vai ser 6 e 4. Mas não. Asta é a base. Exchange. Easing. E aí? Vamos ver aqui. E aí? E aí? E aí? Vamos ver aqui. Não é no lobby. Parece bem. Eu acho que... Não sei. Eu vou pegar mais dinheiro. E aí? 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 É? Não se esqueça de like e se inscreva no canal. Não se esqueça de like e se inscreva no canal. E deixe-se um comentário. Porque... Não sei, eu quero ver quantos que estão mais ativeados no meu canal. Até a próxima. Tchau.